E aí meu amigo torcedor, tranquilo? Sábado, dia 16, só que eu vou te falar desse jogo que aconteceu. Tá vendo aí Flamengo vs São Paulo duas vezes. É meu amigo, é Copa do Brasil 2023. Lembrando, amanhã dia 17, às 16 horas, o São Paulo vai até a casa do Flamengo para disputar o primeiro jogo aí da final da Copa do Brasil de 2023. Lembrando, e o próximo jogo é na casa do São Paulo no dia 24 do 9 também, às 16 horas, em outro domingo. Aí eu te pergunto, na tua humilde opinião, você torcedor do Flamengo e você torcedor do São Paulo, deixa nos comentários quem leva essa, quem vai jogar melhor. Deixa o teu placar aí para o primeiro jogo. Vamos deixar o placar do segundo jogo para quando estiver mais perto, vai ter outro vídeo aqui e tal, e você vai ficar sabendo aí direitinho, né? Mas o primeiro jogo amanhã, às 16 horas, né? No horário de Brasília. Quem leva essa? Flamengo ou São Paulo? Lembrando, o jogo é na casa do Flamengo, mas o Flamengo vem muito mal aí. E tudo indica que pode ser um empate, mas deixa nos comentários o teu palpite. Na tua humilde opinião, quem leva a melhor nesse primeiro jogo aí, não esquece de comentar, compartilha com teus amigos, deixa aquele coraçãozinho vermelho e república também. Beleza? Não esquece, amanhã, às 16 horas, tem Copa do Brasil 2023. O primeiro jogo da grande final. Show! Mais uma vez aí o Flamengo na final, né? Mas será que ele leva essa? Eu acredito que o São Paulo vai melhor e vai conseguir uma Copa do Brasil aí. É, meu amigo, o bicho vai pegar. Nós só vamos saber quando acontecer o último jogo. Amanhã é só o primeiro e o outro é só sete dias depois, né? Domingo agora ou no próximo domingo acontece o outro aí. Beleza? Fica ligado. Copa do Brasil é aqui no Car Futebol. Aqui a porrada é outra. Se liga, não perde o foco.